A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. O Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de Leão e ele tinha dezesseis. Ela fazia medicina e falava alemão e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Bangó e dos Mutantes, de Caetano e de Rambouro. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão, seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube e televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente, uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. E o Eduardo e Mônica fizeram natação, fotografia, teatro e artesanato. E foram viajar. A Mônica explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns dois anos atrás, mais ou menos quando os gêmeos vieram. E o Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. E quem um dia irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração? E quem irá dizer que não existe razão? A Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá palco! Legenda Adriana Zanotto